Batalha das Capas, episódio 11, bora ver que hoje tem capa boa hein, capa bem diferente também, e bonita e tudo mais, ah, assisti aí E aí, como é que vocês estão, beleza? Seguinte galera, se você não viu os outros episódios de Batalha das Capas, tem link na descrição, assiste lá, comenta, deixa o like em todos, por favor, que me ajuda bastante, tá bom galera? Primeiro game que eu quero trazer aqui pra vocês, em SWOT galera, isso mesmo, game que eu via direto na locadora, e ficava com o pé atrás de alugar por causa da capa, e eu não sabia se o jogo era bom, fui jogar nos reguladores e tomei um couro, beleza galera? Tomei um couro, o game não é fácil não galera, achei bem dificinho, mas o que importa é na tela aqui pra vocês, capa americana do lado esquerdo, japonesa do lado direito, olha como muda isso cara, olha como muda Vamos olhar com calma a capa americana primeiro, galera, capa clássica que eu via nas locadoras galera, era essa capa que eu via na locadora Na época assim, de verdade, eu até curti o desenho, e digo pra vocês que até hoje eu achei esse desenho bacana, só que uma coisa que na época me incomodava e me incomoda até hoje é esse queixo dele cara, parece que ele tá assim, meio apertado, tá ligado? Enfim, Marte, por que parece, por mais que eu ache que o ângulo não ajude muito, tá bom? Eu acho que a Marte é bem bonita, é um desenho muito bem feito Do outro lado, temos aqui do lado, no caso, a parte humana, do outro lado a parte robótica, podemos dizer E de verdade galera, assim, a parte do desenho do robô aqui é muito interessante, é muito bem desenhado, eu acho muito legal esses reflexos aqui A arte tá dentro desse frame aqui, eu acho bem bonitinho esse frame, o logo Genesis aqui, você me dá a impressão inclusive que tá olhando pro Genesis aqui, ficou bem bacana E aqui embaixo é bem simples, e SWAT, SIT UNDER SIDE, uma coisa assim, é longa SIG, acho que é SIG que lê, desculpa, não sei Temos aqui no desenho, parece uma farda, no final das contas, aqui parece, sei lá, referente a patente dele, mas dá pra ver no desenho que parece algo bordado, muito bem desenhado Do outro lado eu tenho uns códigos aqui e tudo mais, eu acho que é o mesmo código, 35, 35, 10, 13, 35, 10, 13, é o mesmo código aqui e tal Interessante o desenho, entendeu? Só que eu acho que isso me incomodava, dá a impressão que ele tava meio apertado, tá ligado? Enfim galera, tá aí a capa americana pra vocês, bem diferente da capa japonesa aqui É outro desenho, outro pegado, no final das contas, temos aqui o desenho dentro de um frame, temos um outro frame escuro aqui, um frame preto aqui de fundo E SWAT bem grande e vermelho, dá a impressão de sirene, tá ligado? Dá a impressão de tipo, emergência, cyber police e SWAT, bem bacana Não é zoado, é bem bacana Aqui em cima as outras informações e a arte toda aqui embaixo, dá pra ver aqui o cara, um robô, literalmente um robô Se eu não me engano, é a última transformação dele Conforme você vai jogando, você vai equipando coisas no corpo, eu acho que era assim E no final das contas, sai esse Mega Man do futuro Temos aqui uma arte bem bacana, viu galera? Uma coisa que eu acho bem legal, iluminação Tem uma luz que bate aqui na armadura, tem uma outra luz aqui que parece ser de fogo na parte de baixo Que pega inclusive aqui na parte da armadura Um desenho muito bem feito, na minha opinião Uma coisa que me incomoda de verdade é só o rosto dele aqui, eu acho meio esquisito assim o rosto dele Mas no geral todo o maquinário é muito bem desenhado, eu acho muito bacana Logo da SEGA aqui embaixo, os outros ícones aqui do lado E toda uma cidade noturna aqui, cyber police aqui parece ser a delegacia, alguma coisa assim do tipo Ele parece que isso aqui é um jetpack, eu não lembro se tinha jetpack no game Mesmo porque eu não consegui chegar até o final do jogo Mas enfim, tá aí pra vocês a capa bem simples, né? De verdade, bem as duas capas no final das contas é bem simples Mas de verdade galera, aqui pra mim acho meio difícil dar o ponto Porque eu não acho essa arte tão zoada, eu também não acho essa arte tão zoada, tá bom galera? Mas se a gente for parar pra pensar no game, eu vou dar o ponto pra capa japonesa, tá bom galera? Porque eu acho que ela fica mais de acordo com o game Por mais que algumas coisas aqui me incomode Eu acho que a arte tá melhor elaborada em comparação a outra, tá bom? Então, ponto pra capa japonesa dessa vez Próximo jogo, bora lá! Próximo game que eu quero trazer aqui pra vocês é o Castlevania galera, do Mega Drive Versão americana chamada de Bloodlines e japonesa Vampire Killer, tá bom galera? Game de 1994, game que eu não joguei no Mega Drive, mas que eu fui jogar nos reguladores Confesso pra você, eu terminei o game, tá bom? Eu terminei o game, mas eu apanhei muito pra terminar esse jogo Eu apanhei muito mesmo, é bem difícil, tá bom galera? O que importa é o seguinte, na tela aqui pra vocês Capa americana do lado esquerdo, japonesa do lado direito Galera, se essa não for a capa do Mega Drive japonês, vocês me perdoem Nas minhas pesquisas eu sempre dou um jeito de achar a capa real, tá bom galera? Essa mudança de nome nos jogos do Castlevania às vezes me confunde, confesso pra vocês Principalmente do Super Nintendo Mas vamos ver aqui na tela o que importa é a capa americana galera Capa bem bacana também, bem colorida Adoro, sempre vou falar isso pra vocês Adoro esse Genesis aqui do lado, ele dá uma força pra capa Eu acho muito legal O logo da Konami aqui em cima Que poderia ter sido aplicado em uma outra parte aqui embaixo, mas tudo bem Um desenho bem grande, temos aqui o personagem Cara, eu nunca lembro o nome do personagem Eu sempre fico com o Belmont na minha cabeça Se é ele, desculpa Eu não sou o historiador de Castlevania, tá bom galera? Mas enfim, tá aí na capa real 6 o personagem principal aqui na frente Forte pra caramba, uma coisa bem heróica Olhando pra todo o seu caminho, todos os inimigos aqui Temos aqui atrás os inimigos que pelo menos boa parte deles aparece sim no game Tá bom galera? Arte bem bacana, desenhada à mão, fica bem bonito mesmo Temos aqui contraste de cores, né? Você chega aqui em cima, tem uma cor quente pra chamar atenção aqui também pro inimigo e tal Depois vai esfriando, porque o game tem esse tom mais dark Não é um game alegre, né galera? Tem esse tom mais dark O Bloodlines, acho que poderia ter sido aplicado de uma outra maneira Usado uma fonte diferente, alguma coisa do tipo O logo Castlevania, padrão, bonito, perfeito Mas acho que o Bloodlines podia ser aplicado de uma outra maneira Essa capa podia ter um tom um pouco mais escuro, pra ficar um pouco mais dark Mas é uma arte bem bonita, né galera? Pode falar o que quiser, mas é uma arte bem bonita, bem completona Caveirona, vindo pra cima, morcego Enfim, mensagens aqui embaixo da SEGA Uma outra informação aqui do lado Mas é uma capa bem básica, mas bonita, tá bom galera? Capa japonesa aqui, que na minha opinião, uma obra de arte Outra coisa em comparação à capa americana Não é que a capa americana esteja feia Mas essa aqui, pra mim, é bem bonita, né galera? Olha isso aqui, cara Um termo em japonês, Vampire Killer Tipo, parecendo sangue aqui mesmo, tá ligado? 1994, as outras informações aqui embaixo, bonitinho Logo da Konami aplicado aqui em cima Acho que esse logo da Konami Podia ser aplicado também embaixo, um pouco menor Alguma coisa assim Mas, cara Que arte bonita, né cara? Olha o desenho aqui, muito bem feito Temos raios aqui no fundo Temos toda uma estrutura aqui desenhada Uma outra aqui também, ó, que bacana Temos aqui, parece uma... Desculpa galera, não sou historiador Mas parece uma vampira, um outro vampiro aqui no fundo Aquela lua cheia Os morcegos vindo aqui, ó Esse tom meio avermelhado Dá a impressão de pôr do sol Mas não galera, acho que é mais pra dar aquele tom Tom de sangue, aquele tom, sabe? Coisa de briga mesmo Momento pesado, clima pesado, né galera? Mas ficou bem bonito Temos aqui na frente, ó Parece, inclusive, asas de morcego aqui na frente, né? Parece um bicho aqui, né? Mas muito bacana mesmo Ah é, isso mesmo Olha o rostinho aqui embaixo, ó Achei, ó Olha o rostinho aqui embaixo do morcego Criando todo um frame aqui pra aplicar as outras informações Galera, bem bonito Uma arte bem bacana E... Vai falar o que? É uma arte japonesa, assim Daquelas muito bem feitas mesmo, né galera? Então vamos voltar aqui, ó De verdade, acho que aqui também é fácil Fácil não, porque a arte americana também é muito bonita Mas eu vou dar o ponto pra japonesa Achei que ela tem uma hierarquia melhor Cria todo um movimento aqui Você tem informação de um lado Um contraste de cor pro outro, sabe? Um tom mais escuro Aqui um tom um pouco mais quente Na minha opinião É uma capa que acho que chamaria mais atenção De verdade, então Ponto pra capa americana dessa vez Vampire Killer do Mega Drive, tá bom galera? Então, próximo jogo Próximo game que eu quero trazer aqui pra vocês, galera Prince of Persia Isso mesmo, galera Aluguei do Super Nintendo Cheguei a jogar outras versões Cheguei a jogar num computador muito antigo também Adorava esse jogo Não conseguia passar muitas fases no game Porque é um game difícil pra caramba Tá bom galera? Chega uma hora que pra mim parece um labirinto Mas enfim O que importa é na tela aqui pra vocês Versão do Super Nintendo, tá bom galera? Capa americana do lado esquerdo Japonesa do lado direito Olha que diferença dessa capa, hein galera? Olha que diferença Vamos ver a americana Que de verdade é muito direto ao ponto, né galera? Nome bem grandão aqui embaixo Prince of Persia Parecendo uma base pra ele pular Temos aqui adereços Esses triângulos aqui Que dá a impressão que Aqueles espinhos O qual às vezes você tem que pular Tal de uma plataforma pra outra Aqui mostra o exato momento Que ele está pulando aqui, né? Esse fundo aqui de verdade Não me agradou muito Acho que é um fundo meio poluído Você acaba tirando um pouco A tensão do personagem Que poderia ser uma outra cor Ou coisa do cenário Porque o cenário do game Por mais que tenha um clima pesado Aquela coisa de masmorra mesmo Não é um cenário zoado É o clima que o jogo te traz, entendeu? O nome Prince of Persia aqui embaixo Eu acho que poderia ser Inclusive ao contrário Aqui no fundo poderia ser escuro O nome Prince of Persia no amarelo E o texto aplicado em preto Daria um outro contraste Que ficarei muito melhor Na minha opinião, tá bom, galera? Logo Konami meio grandão aqui do lado Não vejo necessidade Muita informação aqui Tá bom, galera? Mas, enfim Capa bem básica do Super Nintendo também Mas que... Acho que devido ao jogo que ele é Poderia ser uma outra proposta Essa capa Poderia ser uma capa muito mais bonita Tá bom, galera? Bem ao contrário da capa do Famicom Do Super Famicom Olha isso, galera Olha essa capa, hein? Olha essa capa Quando você bate o olho Parece uma profusão É muita informação na sua frente Mas se você olhar com calma, cara É uma capa muito detalhada Muito bonita Aqui na frente O personagem principal Olha que louco Essa arte dele aqui, ó E não sei se vocês estão vendo aqui Que tem uma cópia dele aqui na frente Se eu não me engano Tem uma parte do jogo Que você encontra meio que uma cópia sua Literalmente uma parte espelhada sua, né? Temos aqui a moça Eu creio que seja a moça Que você tem que resgatar Tá bom, galera? Aqui embaixo, ó Você pode ver que ele tem uma base A qual eu tô pisando aqui o personagem Mas na parte de baixo Você tem toda uma caveira desenhada aqui, cara Um tom quente, ó Você pode ver que tem um corpo Da caveira desenhada aqui também Temos aqui, sabe? Parece aqueles... Aqueles deuses, né? Com vários braços aqui É muito interessante a arte também Aí você sobe e tem um pilar todo decorado Tem uma... Parece aqui uma... Vamos dizer, uma feiticeira Alguma coisa assim do tipo Aqui com um olho bem detalhado Aquele olho malvado Vindo pra cima do personagem também Todo detalhado Cheio de joias aqui Penas e tudo mais A mão aqui do outro lado Você vê que a unha tá detalhada Você tem anel aqui na mão, sabe, cara? Você tem todo um adereço aqui, ó Em cima Cara, muito legal essa capa, velho E essa parte de baixo também Tem a moça desenhada aqui também Com o véu O desenho inteiro é... Literalmente muito decorado Muito... É... Muito rico É rico em detalhe, né, galera? Na parte de baixo tem um ratinho Bem bonitinho aqui, né? Pra criar toda essa... Isso aqui parece ser mais uma brincadeira Com toda uma capa séria aqui pra cima Penso of Persia aqui Logo bem bonito Uma capa muito colorida Ela... Eu acho assim... Eu acho ela... Não posso dizer... Eu acho ela poluída Só que ao mesmo tempo Ela é rica em detalhe, cara É tipo... É muito significado Com uma capa só Entendeu? Aí você compara a capa americana Que é isso aqui Que é só um personagem pulando No final das contas Pra uma obra de arte dessa aqui, né, cara? Complicado, né? Portanto Das duas capas aqui De verdade Eu acho que é fácil Dar o ponto para a capa japonesa também Capa bonita Muito bem feita Detalhada no talo Isso aqui impresso em alta definição Ia ficar maravilhoso, viu, galera? Portanto Ponto para a capa japonesa Japonesa levando de rodo hoje, hein? Ponto para a capa japonesa Próximo jogo Bora lá Próximo game Que eu quero trazer aqui pra vocês Fatal Fury 2 Do Neo Geo, galera Confesso pra vocês Que eu não joguei Esse game nos arcades Fui jogar nos emuladores Antes dos emuladores Lógico Eu joguei no Super Nintendo Joguei no Mega Drive Enfim, galera Um game muito bom Em comparação ao primeiro jogo E assim, de verdade Eu fui começar a curtir Fatal Fury mesmo Bem mais pra frente Assim, com os Hellbalt da vida, né? Mas tudo bem O que importa é Na tela aqui pra vocês Capa americana do lado esquerdo Japonesa do lado direito Bem diferente a arte, hein? Dessa vez a americana Deu uma bela Deu uma caprichada A arte bem bonita E pior que esse desenho aqui Se eu não me engano É de artista japonês De verdade Artista japonês Eu não entendo Por que eles não usaram Essa capa Na capa japonesa Inclusive Mas tá bom também Temos aqui os três Principais personagens Temos logo Lógico Aqui ao fundo Temos aqui o Kim A Mai Andy Terry E o Joe Higashi Tá bom, galera? Aqui eu não lembro o nome desse cara Nunca lembro o nome dos outros personagens Lembro dos principais Tá bom, galera? Logo Fatal Fury 2 Aplicado aqui em cima Achei uma aplicação boa De verdade Boa Mas eu acho que assim Tá dentro de um frame Certo? Você tem todo um frame Aqui escuro Escrito aqui, né? O gel aqui embaixo 106 MB Mas eu acho que essa arte aqui De verdade Essa arte aqui Na minha opinião Pra ficar perfeito Tinha que ser a capa inteira Logo Fatal Fury 2 Aplicado aqui embaixo Na parte do Terry Entendeu? Porque aqui no final das contas Tá aplicado em cima Da cabeça dos personagens Aqui Não que tenha ficado ruim De verdade É uma capa muito bonita Bem feita mesmo Mas eu acho que o logo Podia ser aplicado aqui embaixo O gel mais pro cantinho 106 MB Aqui do lado também Tá bom, galera? Mas vamos olhar com detalhes Aqui Você vê que tem até um Um band-aid aqui na cara do Na cara do Terry No boné escrito Neo gel É Arte meio parecida, né? Assim No final das contas O traço, né? Do cara É bem parecido Com o dos personagens Às vezes dá a impressão Que só trocou o cabelo, né? Mas tudo bem E o Higashi com cara de mal Todos eles aqui Com carinha de mal também O Kim descendo a bicuda A mãe toda bonita Aqui no meio E os outros personagens Ao fundo com uma iluminação Um tom quente, né? Um tom mais amarelado Com um feixe de luz Aqui ao redor deles Também tem essa Essa borda preta Que fica bem bacana Aqui ao redor do personagem Aliás, tem uma borda branca Ao redor do personagem aqui Que deixa bem bonito a arte Cara, de verdade Eu adoro essas artes Da SNK As artes antigas deles Teve até um... Não sei se não chegou A ter desse jeito Pra The King of Fighters Mas é uma arte Que eu acho muito bonita De verdade Temos aqui no fundo Raios caindo A ideia de pôr do sol também Pra deixar aquele tom quente Que chama mais atenção Toda uma cidade aqui atrás Muito bacana Bem bonita Direto ao ponto Com os personagens Fatal Fury 2 Todo mundo tem um cara de ruim Hora da luta Ponto final, beleza? Bem ao contrário Da capa japonesa Aqui que tem uma Uma pegada mais mangá, né? Os personagens aqui Com um pouco mais de movimento Em comparação a outra capa Temos aqui no cantinho O logo Neo Geo Aqui Garouden Setsu Deve ser que sim fala Dois O dois Tá bem bonito aqui Não vejo necessidade Desse print aqui Na parte de cima Acho que deixou O povo lido de graça Isso aqui Tá bom, galera? Esse SNK aqui Eu acho que é ok Beleza O desenho em si Galera De verdade Não me agrada tanto Por mais que eu goste De um desenho mais Uma pegada mais anime Assim e tal Ok Entendeu? Mas acho que a outra arte Fica mais agradável Os olhos Uma cor mais quente E tal Esse degradê do roxo Pro branco Não ficou legal De verdade Esses adereços Aqui no fundo Também não ficou legal Dá pra ver Que o personagem Sai aqui do frame Mas eu não sei Eu acho que é uma capa Que poderia ter Uma construção Bem mais bonita E parece que tá Mais jogado Tá ligado? Enfim De verdade Não me agradou tanto Então acho que aqui É fácil Dar o ponto Para a capa americana Um desenho mais rico Em detalhes Um desenho mais bonito Uma arte quente Que chama mais atenção Ficaria perfeita Se fosse maior a arte Com o logo aplicado Embaixo Mas no geral Tá uma arte Mais agradável Em comparação A japonesa Tá bom, galera? Portanto, ponto Para a capa americana Dessa vez Próximo jogo Bora lá Bora um jogo Que eu adoro E guardo no coração Né, galera? Alex Kidd Miracle World Galera Game do Master System Primeiro jogo Que eu tive na vida Primeiro videogame Master System Tem o Master System Aqui Tem o jogo Em mídia física Coisa mais linda Alex Kidd É maravilhoso Desde muito tempo atrás Tá bom, galera? Se você nunca jogou Por favor Jogue Vale muito a pena Na tela aqui Para vocês Capa americana Do lado esquerdo Japonesa Do lado direito Olha que diferença Da capa americana Para japonesa Né, galera? Vamos ver a capa americana Aqui com mais detalhes Detalhes assim, né? Entre aspas, né? Temos aqui o nome Alex Kidd Aqui em cima Outra informação Aqui no meio Logo segue embaixo E um menininho E um menininho loirinho Dando uma porrada Aí você imagina O cara recebendo Briefing Para fazer essa capa Ah, cara É um menininho Com uma roupa vermelha E que ele dá um suco E a mão dele Fica grandona Sabe? A mão dele fica grande É um menininho assim Desenha um menininho Com carinha de americaninho Põe lá que ele dá um suco A mão dele fica gigante Parecendo uma luva E tá tudo certo E fizeram essa capa Aqui nos Estados Unidos Cara, de verdade Capa bem preguiçosa Por mais que eu goste De ver essa capa Me remete muito A minha infância De ter visto Inclusive Essa capa em locadoras As fitas E tudo mais Não é uma capa bonita De verdade Não é uma capa bonita Deixa muito a desejar Infelizmente O cara, coitado Que criou Deve ter recebido Essa informação E fez conforme Veio a solicitação E tá aí a capa Para vocês Muito, muito, muito Muito zoada Desculpa, galera Mas é uma capa bem zoada Só não é pior Que a do pé Do Black Belt Mas tudo bem Vamos ver a capa japonesa Que é do SEGA Mark III Outros 500 Em comparação A outra capa Né, galera Temos aqui o Alex Kidd Real Como ele realmente é Os inimigos Aqui que Faz o joga De Faz o joga Em pouca Contra você Né Temos aqui O chefão final Com a Com a princesa Aqui na mão Temos aqui Uns dinossauros Aqui no fundo Né, galera Uma arte Que em alguns momentos Lembra um pouco A Kira Toriyama Assim, né Um pouco Dragon Ball Assim aqui no fundo Né, mas tudo bem Temos aqui Todo aquele esqueminha Do padrão de fita japonesa Que eu acho muito bacana SEGA Mark III Aqui, né Logo SEGA Aqui embaixo E uma arte Bem mais colorida Uma arte bem mais elaborada Né, galera Bem bonitinho Então assim, desculpa Eu acho que é fácil Dar o ponto aqui Para a capa Né Nesse caso aqui É muito fácil Dar o ponto Para a capa japonesa Dessa vez Tá bom, galera Agora eu vou mostrar Um detalhe para vocês Espera aí Essa aqui é a minha capa Do Alex Kid Mandei fazer Essa capa aqui Essa é a minha capa Do Alex Kid Você consegue ver Não sei se tá focando Essa é a capa Que eu tenho do Alex Kid Eu mandei fazer Essa capa aqui Com essa arte aí Japonesa aplicada Na capa americana Por que que os caras Não fizeram isso aqui, cara Gostava os caras Fazer isso aqui Mas os caras me fazem Né Vou deixar aí na tela Para vocês verem Essa arte, né Em vez de aproveitar Um pouco mais dessa, né Por que, né Arte bem mais bonitinha, né Então essa é a capa Minha personalizada Da fita do Master System Tá bom, galera Aqui na pontinha Tudo bonitinho Que legal Não sei se vai focar A imagem Focou Beleza Minha capinha aí Personalizada Tá bom, galera Portanto Fácil dar o ponto aqui também Para a capa japonesa Tá bom, galera Então vamos fazer o resumo Do dia Bora lá Vamos lá Primeiro game que eu passei Aqui para vocês Em Swatch Dei o ponto para a capa japonesa Que eu achei que ela É mais interessante Uma proposta mais Bacana Em comparação americana Não é que o desenho Do americano Seja feio Mas eu acho que essa aqui Tá mais de acordo Com o game E uma arte mais bacana Tá bom Então ponto para a capa japonesa Já no Castlevania Eu dei também o ponto Para a capa japonesa Que eu achei que é uma arte Mais assim Obra de arte Bem bonita mesmo Uma arte que chama Mais atenção Uma coisa mais heróica Mais filme Podemos assim dizer Portanto ponto Para a capa japonesa Também dessa vez aqui Na capa do Prince of Persia Também foi fácil Escolher a capa japonesa Porque ela é rica em detalhes Como é que ela seja Poluída assim Na primeira vista Ela é rica em detalhes É uma capa maravilhosa Se você der zoom Você consegue ver detalhes Em cada canto Uma capa muito bonita mesmo Capa do Fatal Fury Galera Foi fácil também Dar o ponto Para a capa americana Dessa vez Porque eu achei que a japonesa Tá bem preguiçosa Esse desenho aqui Tá bom galera Mas essa capa aqui Na minha opinião Outros 500 Uma arte que Me remete muito Também a minha infância Cheguei a ver assim Não cheguei a ver Essa arte A fita em si Mas nas revistas Tinha assim Sabe Essa mesma arte Um pouco maior Para a gente ver Com mais detalhes Era muito mais interessante Tá bom galera Portanto ponto Para a capa americana Dessa vez E do Alex Kidd Foi muito fácil Dar ponto Para a capa japonesa Também Que é Outros 500 Né cara Que essa capa aqui Por mais que Me dê aquela nostalgia Não é uma capa Digna de vencer Desculpa Tá bom galera E qual vai ser a capa do dia Vamos lá Qual a capa do dia Para você Hoje vai ser bem difícil Para mim Confesso para vocês Vai ser bem difícil Para mim Escolher a capa do dia Porque tem 3 capas aqui Que eu acho que Ficou no meu coração Mas eu vou dar o ponto Aqui de verdade Para a capa do Castlevania A versão japonesa Confesso para vocês Que eu fiquei entre Essa capa aqui Do Prince of Persia Que ela é muito detalhada É muito bonita Tem cores maravilhosas Mas essa aqui Essa capa é maravilhosa Digna de pôster Coisa linda Bem feita mesmo Tá bom galera E aí Esse episódio de hoje Comenta embaixo Faz o seu ranking Qual foi a capa do dia Para você também Tá bom galera Se eu comentei algum erro Por favor Comente aí Me ajude aí A melhorar o vídeo Tá bom galera E é isso Até semana que vem Muitíssimo obrigado Valeu Falou Falou Tchau 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 Tchau